Rosa de Maio Rosa de Maio Vês que poema Tu és o tema E a inspiração Rosa de Maio Já não consigo Guardar comigo Tanta paixão Rosa de Maio Por qualquer preço Eu te ofereço Meu coração Música Música Rosa de Maio Já não consigo Guardar comigo Tanta paixão Rosa de Maio Por qualquer preço Eu te ofereço Meu coração Ela Música 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 A CIDADE NO BRASIL